Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Laertes Tomás Jr., sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre implantes faciais estéticos. Este já é o terceiro ou quarto vídeo sobre o assunto, é uma cirurgia que eu faço bastante, e hoje eu vou falar sobre pontos importantes de dúvidas de pacientes especificamente. Primeiro, o que são esses implantes faciais? Eles são implantes de uma substância chamada polietileno poroso. Então tem duas empresas, basicamente, que produzem esse material no mundo, as duas empresas são norte-americanas, e eu tenho usado bastante esse material. Eu não gosto muito de usar o silicone, porque o silicone tem alguns problemas a médio prazo, em torno de três anos, esse produto pode ser, ele pode corroer o osso e afundar o osso onde ele está posicionado. Então eu uso os implantes de polietileno poroso, esses implantes, eles são fixados no osso através de parafuso de titânio. E esses implantes, depois de um ano, mais ou menos, ele se integra ao organismo e praticamente ele vira parte do corpo, ele vira um pedaço do seu osso, praticamente. Então todas as cicatrizes são posicionadas dentro da cavidade oral. Seja o implante para aumento de queixo, implante para contorno da mandíbula, implante para a região malar. Então as cicatrizes todas são posicionadas dentro da cavidade oral. Não é utilizado dreno, a cirurgia dura em torno de duas horas, um pouco mais, um pouco menos. Geralmente eu associo o implante facial de queixo com o implante facial de ângulo de mandíbula para dar um contorno todo nessa região. 90% a 95% dos meus pacientes são homens, que estão em busca de um rosto mais angulado, mais másculo, mais definido, especialmente na região da mandíbula. E também, mais recentemente, tem aumentado bastante a procura de mulheres e de homens também para colocar o implante na região malar. Os pacientes que procuram essa cirurgia, onde a maior parte de esparados são os homens, eles vêm com o intuito de deixar o rosto mais forte, mais angulado, mais marcado, mais marcado de maneira definitiva. Coisa que o preenchedor vai dar para eles, se isso por um ano, um pouco mais de um ano, e depois vai ser reabsorvido e tem que ser reaplicado. Além do que, os preenchedores, quando aplicados em uma quantidade um pouco maior, mais de 5, 6, 7 ml, eles ficam com um aspecto um pouco artificial, um pouco mole, coisa que o implante não, ele tem um aspecto, uma consistência realmente de osso, e o efeito é permanente. Como em toda cirurgia plástica, o resultado desse procedimento não é imediato, ou seja, o resultado final demora para aparecer em torno de meses. Então o paciente termina a cirurgia, não é uma cirurgia que causa um grande desconforto, é uma cirurgia realmente praticamente indolor, agora incha bastante. Então a gente tenta manejar esse inchaço com medidas pós-operatórias, pedir para o paciente dormir praticamente sentado, aplicar gelo local de maneira alternada, tomando cuidado para não queimar a pele, mas é de fundamental importância que o paciente entenda que realmente o resultado final da cirurgia vai demorar alguns meses para aparecer. Isso em alguns pacientes gera um pouco de ansiedade, mas a maioria leva a isso muito bem e ficam muito satisfeitos com os resultados. Essa é uma cirurgia que muitos poucos cirurgiões plásticos realizam aqui no Brasil. A curva de aprendizado é uma curva de aprendizado muito grande, muito difícil, e exige do cirurgião que se dedica a isso um estudo realmente direcionado para isso e focado, especializado. Existem inúmeros efeitos adversos que podem ocorrer da cirurgia, e a gente tenta minimizar esses efeitos com bastante estudo, bastante conhecimento da anatomia, e é claro, uma colaboração do paciente. Eu selecionei um pool de perguntas de pacientes, perguntas bem interessantes, que eles me mandam no YouTube, no direct do Instagram ou no Facebook. Vamos à primeira. Doutor, eu quero fazer os três implantes, mento, mandíbula e malar. No entanto, eu utilizo aparelho ortodôntico. Existe algum problema neste sentido? Não, o paciente que utiliza aparelho ortodôntico pode tranquilamente realizar esse tipo de cirurgia, tendo os mesmos cuidados pré-operatórios e pós-operatórios. Então agora vamos dar uma passada geral nas outras, no restante das perguntas. É necessário ter corte por fora? Não, a princípio não há necessidade de ter corte por fora, exceto quando eu associo os implantes de face a uma pequena lipoaspiração de papada, onde eu faço três pequenos cortes, de dois a três milímetros e realizo uma lipoaspiração nessa posição. Fora isso, não há necessidade de ter cortes nesse tipo de cirurgia. O resultado é eterno ou precisa de preenchimento de tempos em tempos? Então a gente já respondeu isso, o resultado é realmente definitivo, não precisa realizar nenhum tipo de procedimento adicional com o tempo, exceto se o paciente queira aumentar o implante ou então por algum motivo acho que o implante não combina mais com o rosto dele, a gente pode diminuir um pouco o implante. Fora isso, o implante realmente é definitivo. Anestesia é geral? Então como a gente comentou, anestesia a princípio pode ser local com sedação, a minha preferência é que seja anestesia geral realmente. Daí essa paciente, a próxima paciente, me fala que ela tem várias questões no rosto dela que ela não gosta, para a gente tentar resolver isso com o implante. Então, para esse tipo de caso, peço que o paciente venha em consulta para que a gente possa analisar os terços da face, simetria da face e junto com o paciente traçar realmente um plano terapêutico. Essas foram as principais questões, as principais dúvidas que os pacientes têm. Existem outras tantas. Se você tem alguma e queira realmente perguntar, fique à vontade e pode fazer ela embaixo desse vídeo que eu vou respondendo assim que for possível. Se você achou esse vídeo interessante, tem alguma dúvida, algum comentário sobre implantes faciais de polietiliano poroso para queixo, ângulo de mandíbula, região malar, fique à vontade para mandar a sua pergunta e se achar que é o caso, também fique à vontade para a gente dar uma consulta. Será um prazer tê-lo como nosso paciente. Olho, 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 olho! ... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti